Vai dizer que o nosso tempo já passou Me fazer acreditar que se esqueceu De quando foi amor E do meu toque no seu Eu conheço cada movimento seu Aquele cinismo, noite de domingo Era só você e eu Você e eu Era só você e eu Você e eu Vai dizer que o nosso tempo já passou Me fazer acreditar que se esqueceu De quando foi amor E do meu toque no seu Eu conheço cada movimento seu Aquele cinismo, noite de domingo Era só você e eu Você e eu Era só você e eu Você e eu Se eu te falar Tentar te convencer Que não foi sempre assim Que pode ser bem melhor Se eu te falar Tentar te convencer Que não foi sempre assim Que pode ser bem melhor Você e eu Você e eu Eu sei eu Você e eu Você e eu Eu sei eu Essa loua Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Vai dizer que nosso tempo já passou